Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi Qual é o contrário de privado? Que saga Se eu tenho 12 anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade, quantos anos ela tem? 16 Que material se extrai de uma seringa? Sangue Que aparelho é utilizado para medir se um motorista está bêbado? Cronômetro Cavalos são equinos, gatos são felinos, o que são os porcos? Tô 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 Tô